E fala rapaziada, fala minhas gatinhas, tudo bem? Mas eu virei aqui nesse canal, jogando Minecraft aqui nessa porra Então, tão vendo aqui esse mod aqui, do pão Aqui ó, se inscreve no canal, deixe o teu like, compartilhe com seus amigos, então bora jogar A skin ficou um pouco estranha, a skin não ficou tão boa assim não, né? Mas eu vou tentar ajeitar, não vou ajeitar não Então galera, vamos mostrar os mods aqui, pra isso mudar Vou mostrar o mod aqui, peraí Também Aqui ó, pra ir chover Aqui Vamos ver o mod aqui pra ir Isso aqui, não sei nem o que é, não sei Isso aqui é um peixe, peixe espada, não sei nem o que, diabete, sabe? Não sei que porra é isso aqui Isso aqui é um capim, falou Cabelo de, eu acho que isso aqui é um capim, né? Tá merda, se não quer isso aqui Caracol, se aqui é um capim, isso aqui é um capim, não sei nem o que, diabete, não sei nem o que é isso aqui Se não quer isso aqui, peraí Tá merda, meu Olha aí, deixa eu ver o maré. O que é isso? O que é isso, meu? Que coisa mais ridícula é essa? Caraca, minha primeira ideia é essa, meu? O que está saindo? Já que existe certo, meu? 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 Já tem um somente, meu? Mais falta aqui, um. Só é uma foto, ó. Só é uma foto, né? É uma foto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, deixe seu like, estamos todos modos e tchau.